Agora vamos de música. Gente, nosso cantor hoje é maravilhoso. Ele não podia ser diferente, ele é do Belém do Pará. Lá tem uma turma muito especial, né? Ele faz um som tão gostoso, tão gostoso, tem certeza que você vai amar. E ele, com apenas 25 anos, já tá fazendo o maior sucesso. As canções trazem um pouco do estilo folk, MPB, tá estourando nas rádios de todo o Brasil. Sei que você já ouviu. E eu recebo agora a Feliz da Vida, o cantor e compositor De Maria. Que honra. Que honra minha. Muito bom te receber, De Maria. E, gente, ele é cheiroso, né, turma? Não tem sensor de cheiro aqui pra saber o quanto você tá perfumado? Um dia a TV vai chegar lá, mas a gente já se esforça, porque pelo menos a gente vai agradar a apresentadora, né, de alguma maneira. Ô, De Maria, com 25 anos, já fazendo esse sucesso, eu imagino que você não começou agora. Você já tem uma história aí. Então, Cláudio, eu comecei bem cedo. Eu comecei com seis anos de idade, eu tava cantando na igreja. Foi como eu comecei, assim, coral de igreja, aquelas coisas assim, criancinha, eu ouvia as músicas e ali me despertou pra música e tudo mais. E aí eu fui crescendo e aquilo ali foi me envolvendo, né. Até que na adolescência, assim, eu já comecei a aprender a tocar violão, depois comecei a escrever minhas primeiras músicas. E aí a música foi me roubando, né, foi me trazendo pra esse meio. E aí eu comecei minha carreira lá em Belém ainda, como um cantor independente e tal. E aí depois eu vim pra São Paulo e tal, e agora eu tô desenvolvendo minha carreira por aqui. Mas aí já tem um tempinho de estrada, né. Um tempão de estrada, né, gente. Como falamos no comecinho do programa, disciplina, determinação, é foco, isso tudo, pelo que eu tô vendo, você tem. Sim. Você lembra da sua primeira composição? Caramba, eu lembro mais ou menos, assim. Era boa? Eu achava muito boa, só que o meu senso crítico naquela época é meio duvidoso. É mesmo? Hoje você tá... É, cara que eu era um adolescente. Hoje você conhece mais. É, hoje eu sou mais crítico, assim, se eu ouvir, talvez eu não goste. Bom, ainda tem muita coisa pra acontecer na sua carreira, você ainda tem 25 anos, eu imagino que você tem alguns sonhos. Hoje você já tá realizando alguns, mas onde é que você quer chegar? Eu quero que a minha música, ela alcance o máximo de pessoas possível. E eu acredito muito que a gente possa transformar o nosso meio, o nosso mundo, com a nossa aptidão, né. Eu acho que a música, ela é isso. Então eu quero que ela chegue o mais longe possível. Que seja o Brasil inteiro, que seja outros lugares do mundo que possam me ouvir. Mas eu quero tocar a vida de pessoas diferentes, de realidade diferente. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Que joia, e é isso que faz a gente gostar do que faz, né, ter propósito. Muito legal. Agora, a música, ela tem, eu digo, um poder, né, de transformar emoções. Tem música que deixa a gente saudoso, tem música que deixa a gente alegre, tem música que deixa a gente pensativo ou mais romântico. Qual é a missão da tua música? Eu acho que são todas essas opções aí. Acho que a gente é tentar trazer todo tipo de sentimento. Às vezes trazer algo sobre a saudade, trazer alguma coisa sobre a reflexão, trazer algo sobre o amor. Eu acho que é falar muito disso, falar muito do ser humano por completo. Dali eu tô, quando eu escrevo uma música, eu tô falando do meu sentimento, mas que eu sei que, de certo modo, eu vou identificar aquele sentimento em outra pessoa. independentemente do como eu escrevi. Às vezes eu escrevi uma música ali, eu tava passando por uma determinada situação, um determinado sentimento naquele momento, e aí outra pessoa que vai me escutar, ela vai se identificar. Eu acho que é isso, esse leque de opções de sentimentos. Maravilha, porque somos parecidos. De Maria, antes da gente continuar batendo papo, vamos apresentar um pouco, pra quem ainda não te ouviu, coisa que eu duvido, uma música assim. Vamos cantar? O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar Amanheceu, foi a minha primeira música, era o meu primeiro single. Amanheceu, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, é ao vivo mesmo, tá? E vai fazer bonito, vamos lá. Vamos nessa. Amanheceu, De Maria. Amanheceu. Amanheceu. As estrelas já caíram. Os meus sonhos colidiram com o que é real. Amanheceu, me despido, jovem moço. Que eu era um piscar de olhos atrás. Ai, eu bem sei Que tudo chega ao fim E hoje é o que eu tenho O amanhã não pertence a mim Amanheceu nas esquinas da cidade Há um som de liberdade que não é mais meu Amanheceu o relógio de horas tortas Me revela que a vida aconteceu Amanheceu Ah, eu bem sei Que tudo chega ao fim E hoje é o que eu tenho Ah, eu bem sei Que tudo chega ao fim E hoje é o que eu tenho O amanhã não pertence a mim O amanhã O amanhã O amanhã Não pertence a mim Que maravilhoso, que voz! Poxa, muito obrigado! E que letra, né? Obrigado, obrigada! Amanheceu é muito especial, assim, pra mim Essa letra, ela veio pra mim de uma maneira muito interessante Muito interessante, assim Eu acho que foi uma das músicas que eu compus, assim Com muita, meio que facilidade Eu acho que teve uma certa Parece que você tá tendo uma revelação naquele momento E começa a escrever Então, não foi uma música que demorou tanto Mas que fala muito, né? Então, fala muito pra mim Eu me emocionei a primeira vez que eu escrevi ela Toda vez que eu canto Tenho um sentimento especial, diferente Mas você tava passando por um momento, assim Que tinha a ver com essa música? Então, eu meio que sim Eu tava num tempo de muita decisão, assim Na minha vida Profissional Ao sentido de... Eu me formei em publicidade Na minha cidade, em Belém E aí, quando eu me formei em publicidade Eu tava meio no impasse de seguir a música E amanheceu veio justamente nesse período Bem antes Um pouco antes de eu mudar pra São Paulo Bem antes, assim E... E ela... E essa música, ela falava pra mim Sobre amadurecer Sobre como eu lidava com o meu tempo Como... O quanto que eu deveria... É... É... Dar tudo de mim no meu dia, né? Naquilo que eu tenho Naquilo... No meu passo Naquilo que eu tenho pra fazer E eu acho que ela foi... Esse passo é fundamental, assim Que joia Tô amando te conhecer É Felipe De Maria, né? Felipe De Maria Por que que você adotou só o De Maria? Então, eu... Eu... Antigamente, eu usava Felipe De Maria E aí, quando eu mudei pra São Paulo Eu fui contratado pelo Rick Bonadio Pelo estúdio do Rick E aí, ele falou assim Cara, a gente deveria colocar De Maria O seu nome E aí, eu falei assim Cara, legal Mas como é que a gente faz? Ele falou assim Não, ia ser legal Bota o sobrenome Que dá um... Dá uma coisa diferente E eu curti na hora É o único, né? Falei, pô, não tinha pensado Por esse lado, assim E a gente... A gente concordou ali Naquele momento Que ia ser dessa forma E tem sido muito legal Porque as pessoas ficam assim O que que é o De Maria? É... É uma... É mulher? É uma banda? Tem gente que acha Que eu sou uma banda e tal Não, é um cara inteligente E sensível E talentosíssimo Muito legal Agora eu queria conhecer ela Ela? Vamos lá Vamos de ela Ela é meu novo single Minha nova música de trabalho A gente tá indo muito bem Nas rádios com ela E... E é muito bom poder estar aqui Cantando ela mais uma vez E... E vamos nessa Espero que você goste Vamos curtir Vou prestar atenção Vamos lá Ela é poema De uma rima solta Que o meu coração Não pode segurar Ela é problema Pra minha cabeça Tão pequena Adiante ao mundo dela E quando ela passa por mim Me enche de um amor Sem fim Me leva a pouco a pouco Pra ti Que eu nunca mais Te deixo ir Ela é Primavera Das flores A mais bela A mais bela Pétala Que bem Que bem Que bem Me quer Ela é O meu esquema Pra todas As horas As horas As horas Belo amor Que eu quero viver Eu quero viver E quando ela passa Por mim Me enche de um amor Sem fim Me leva Pouco a pouco Pouco Pra ti Que eu nunca mais Te deixo ir Ei 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 Oh 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 Caramba Caramba, demais Essa música é linda Essa música eu ouço na rádio Que demais Já conhecia ela Que linda Ela tá tocando em tudo que é lugar Tá tocando em tudo quanto é lugar É, ela tá tendo uma receptividade muito boa Assim, todo mundo tem gostado muito de ouvir E tem que ser uma delícia, assim, poder tá fazendo isso com a música Eu não sei o que as pessoas sentem quando ouvem essa música, né Mas eu já imagino uma cena, assim, toda vez que eu ouço Eu imagino uma cena meio beira de praia, ela passando É, é muito legal É muito especial É engraçado que essa música, ela Ela A gente A gente bateu o primeiro lugar nela nas rádios de São Paulo Bateu o primeiro lugar no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro foi repetindo várias vezes como o primeiro lugar com essa música E eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um show no Rio Eu tava na janela do avião, assim, eu falei, cara, mas Ela, essa música, combina tanto com essa cidade Combina, né Combina tanto com esse clima de praia e tal Muito E... mas de uma maneira geral, eu acho que as pessoas Tem a... cada um tem sua visão sobre a música De como ela combina com o ambiente e tal Essa da praia também é algo que eu compartilho É muito interessante Essa imagem também vem da minha mente Não, e algumas músicas tocam o coração da gente Não sei, é uma melodia que dá um... É... gostoso demais É, legal Maravilhoso Legal demais Me dá dois minutinhos? Claro 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 Tá bom Ai, Demaria Eu vou entrar hoje no meu carro e vou continuar te ouvindo, sabe? Isso é bom Isso é bom, hein? Você tá em todas as plataformas, né? Tô em todas as plataformas Quem quiser, quem tiver em casa, não conheceu ainda É... só você acessar qualquer uma dessas plataformas, Spotify, Deezer, iTunes Tá no YouTube também, tem clipe E é isso E, ó, nas redes sociais é assim No Face é Oficial Demaria No Instagram é DemariaOficial, tá? Oficial Demaria Demaria DemariaOficial E aí, contato pra shows Ele tá com agenda muito legal Já lotada Mas tem sempre... sempre cabe mais uns, né? Sempre, claro Sempre cabe mais uns Aí você liga no 11-2256-9999 E qualquer informação, produçãodemaria.gmail.com Daqui a pouco você canta um pouquinho mais? Claro, canto sim Ah, e eu continuo aqui encantada com Demaria Só o refrãozinho Enquanto ela vai aí, faz aí pra mim É... quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir Ah, maravilhoso demais! Gente, vamos terminar com música, né? Quero agradecer a sua presença maravilhoso Que Deus te abençoe muito Que você seja muito feliz Muito obrigado! Que é muito mais do que fazer sucesso Amém, obrigado! Que você seja feliz Cumprir o seu propósito, tá bom? É isso aí! E ó, você, final de semana lindo Domingo tem Rede Vida Visita A gente se encontra na segunda ao vivo Aqui pra todo o Brasil Beijo grande Deus te abençoe da cabeça aos pés Agora vai de notícia oficial Notícia oficial Beijo, gente! Demaria! Vamos nessa! Não! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Manchete do teu jornal Caderno policial Cadê você, amor? Eu sou, eu sou notícia oficial De encontro com o que é viral Uma história de amor Nosso amor vai quebrar a banca E virar assunto da cidade inteira Nosso amor vai quebrar a banca E virar assunto da cidade inteira E quando a gente passar O mundo vai se inspirar Notícia oficial Eu sou, eu sou matéria principal Da história que é real E faz o drama horror Teus olhos nos meus adentos Me lê em pedaço a pedaço Na linha corporal Nosso amor vai quebrar a banca E virar assunto da cidade inteira Nosso amor vai quebrar a banca E virar assunto da cidade inteira